É isso aí meus amigos, DJ Douglas falando, o Stale Paradise Brasil DJs, e hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica simples de tirar pequenos arranhões de discos. O que você vai precisar nessa técnica? De uma lupa, uma lupinha simples, de uma lapiseira, e na ponta dessa lapiseira vamos colocar uma agulha comum de costura. Está vendo? O processo é simples, nós vamos passar o disco que está com um pulo, com um pequeno arranhado, e depois vamos fazer a técnica a olho nu para vocês verem. Então aqui o disco com a música pulando. Vocês viram aí, né, que ela tem um pequeno pulo antes de entrar o instrumental. Agora nós vamos fazer a tática para poder retirar essa sujeira que está fazendo, para que esse pulo aconteça, ok? Até daqui a pouco no próximo vídeo. Vamos explicar aqui como que se posiciona nessa camerazinha, uma micro... São lentes, né, isso aqui, vocês encontram aí em qualquer lojinhas aí de importados, né? Essas lentezinhas que vocês colocam no celular. No meu caso aqui, eu vou colocar aqui nessa câmera do meio. Posiciona ela direitinho aqui. Aciono aqui o vídeo. Ligo a lanterna. Vejo se a câmera está ok. Então assim, essa câmera funciona como se fosse uma função microscópica. Quanto mais você se aproxima, mais vai definir. Então assim, o certo é essa aproximação. De modo que você tenha uma visibilidade aí do suco dos discos, né? E no momento que você for pegar a lapiseira com a agulha, você vai deixar nessa posição assim, mais deitada, para ir passando ali entre meio os sucos, para retirada aí da obstrução. Porque o que que acontece? Quando o disco arranha, ela rompe os sucos. E ao romper os sucos, os resíduos, né, dos discos mesmo, do próprio disco, obstruem os sucos. Então, o objetivo é pegar essa agulha e desobstruir os sucos, de modo que a agulha do toca disco vai passar sem obstrução nenhuma, fazendo com que ela não irá pular. Então, este é o nosso objetivo aí, da limpeza do suco dos discos, para parar de pular. Às vezes, nem é um arranhão, mas pode ser uma sujeira que caiu e obstruiu o suco do disco. E ao fazer esse processo de limpeza, a agulha do toca disco não vai pular mais aqui no disco que está com este problema. E diz um dito. E diz um dito. Não dá nem para definir quais são os sucos. Tenta aproximar mais aqui para ver. Não, acho que limpou bem. Não dá. Eu vou trocar para ver. Um negocinho adesivo para puxar o... É, gente, tem uma técnica para tirar o arranhado, um pulo desses mais menorzinhos, assim. De um disco. Um dia desobstruindo o suco, né? Isso é uma coisa bem... Detalhadozinha. Bem sutil. Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste. Cadê o negocinho para... Vai bem levinho para não estragar o disco. Se estragar esse disco aí já era. Tem que ficar parado. Tem que ficar parado. É isso aí, meus amigos. Depois de todo o processo concluído, vamos ver como ficou o resultado. Perfeito, hein, meus amigos. Perfeito. A tática funciona mesmo. É isso aí. Vamos que vamos agora. Dá aquele like lá. Compartilha com os amigos e se inscreve no nosso canal. Tamo junto. E aí, meus amigos. E aí, meus amigos. E aí, meus amigos.